Olá amigos do Clique Camacuã, sou o Thales da loja Cedro e hoje eu vim falar um pouco das ofertas do setor de tintas aqui da loja. Super promoção, imperdível mesmo, tinta profissional Renner de 125,50, apenas R$ 99,00, é barbada, massa corrida, massa de linha premium, primeira linha, fácil de aplicar, fácil de lixar, ótimo poder de enchimento, só R$ 69,00 e também temos o selador Hidronorte com preço super diferenciado, R$ 56,00, a loja trabalha com toda a linha de tintas, tinta esmalte, temos a tinta acrílica interna e externa, fundo preparador, tinta para telhado, está pensando em pintar o telhado? A gente tem tinta para telhado também, a parte de impermeabilizantes, a parte de selador para madeira, temos de um tudo aqui para atender vocês da melhor forma possível, a gente também trabalha com o sistema da Renner de pigmentação, que dá para fazer mais de 1.800 cores, a gente faz cor na hora aqui com preço diferenciado e um atendimento de qualidade, vem para cedo, vem tomar um chazinho que a gente se acerta, tudo de bom pessoal!